Eis quando, felizes e contentes, sentimos um embate na frente da nossa carrinha, no canto da frente, portanto do lado esquerdo da carrinha, que nos manda para os ralhos da direita, mas sem percebermos exatamente o quê. Os airbags foram todos acionados, todos, um deles até arrebentou, a Carla já não viu mais nada, eu vi que quem embateu em nós, que ficou a redupear duas, três vezes, eu também não sei precisar, e foi cuspido em marcha atrás, para muito longe de nós, e ficou também com a traseira encostada ao ralho e ficou virado para nós. Bem, senão não foi assim, foi uma coisa um bocadinho... Foi um bocadinho assustadora. Muito assustadora. Primeiro levámos ali o primeiro sulavanco, em que o pneu da frente... Portanto, foi esse carro que... Sim, 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 que nos abalrou. Quem embateu ali, nós lá fomos. A roda, a gente, curfeu com o cortado ao meio, portanto vimos depois, porque bateu logo o primeiro impacto naqueles ferros que os ralhos têm para ficarem presos ao chão. E depois ainda fomos cuspidos ligeiramente novamente para a estrada, e a Carla lá conseguiu guinar outra vez para o ralho, e lá fomos para o ralho outra vez. Portanto, o carro ficou, pronto, está um bocadinho destruído, como devem imaginar, todo o lado direito da carrinha está em muito mau estado, diria eu. Uma das meninas ia a dormir, a Márcia, lá feliz com o seu cinto, tudo bem, mas ia com o corpo relaxado, e portanto não se apercebe, o corpo não reagiu para contrair. Não se defende, não se defende. Exatamente. Eu bati com a cabeça violentamente na porta do lado direito, a Márcia também porque é atrás de mim, e a outra menina ficou com a marca negra toda roxa do cinto, assim no pescoço e no peito, mas felizmente sentia-se bem. E a condutora também. A condutora ficou com a mão queimada por causa do airbag, aqui em cima, mas felizmente, a Carla só dizia, saiam do carro rápido, e eu, obviamente, vou sair do carro. Ah, não posso, de verdade, estava em cima do ralho, não podia ir à porta, não abriu, então esperei que a Carla saísse para depois sair. Mas todas nós saímos em perfeitas condições. A Márcia é que não se sentia bem, estava com... Estava com náuseas, não era? Sim, com muitas náuseas, e não conseguia vomitar, e estava perdida, muito perdida, e passava o tempo sentada e disse, olha, toma uma chiclete, mastiga para ver se animas alguma coisa, dei-lhe o braço, vamos andar um bocadinho aqui, porque aquilo, ainda por cima, era uma ribanceirazita do outro lado. Outro e o outro cá, como é que ficou? Também ficou bem? Ficou bem, infelizmente, eu depois vi o jovem, eu não fui lá ter com o jovem, porque andava ali a socorrer a menina, a Carla é que sim, foi a ter com o jovem, e felizmente, muito rápido, rapidíssimo, tanto a GNR, quanto o reboque, quanto o táxi para depois nos levar, e a ambulância, foi tudo muito rápido.